Chegou não, pra mim não. Cadê o carro? A via, a via do fone. Boa tarde, olha o Samuel ali, olha a barba dele. Ele parece com alguém que vocês conhecem. Ali atrás está o menino Hold, Kelvin. Menino Hold. E como é o nome do senhor? César. César, tá levando a gente hoje ali na Marcha Pra Jesus. Dá um oi aí, César. Oi, beleza, pessoal. Tá levando ali a gente pra Marcha Pra Jesus, Curitiba. Vai ter ministração hoje com o Ministério Filhos do Homem. Já tem uma galera tocando lá. E é nóis, acompanha aí depois, tá mostrando um pouquinho dos bastidores lá. A loucura! Samuel. Tocar na Marcha Pra Jesus é uma loucura. Já tamo marchando. Já tamo marchando aqui, ó. Todo mundo. Ó, cheio de equipamento. Graças a Deus pelo Hold. Aqui, ó. Confissões. Um amigo meu que nunca fazia tempo não via. Ele falou assim, deixa o carantel, o cara não vai tocar daí, não sei o que. Aí eles fizeram o crachá dele, ó. Confissões de um baixista. É. Que não deixaram entrar na marcha. É, isso é bastidores. Que ninguém sabe, irmão, dessa. Galera, um prato aqui, ó. Isso é um pedaço de prato de bateria. Eu vou assinar aqui pro meu amigo Lucas. É isso aí. Quem disse que o Jota não tem um prato assinado, né? Nem que seja um pedaço. Pastor Cris. E aí, galera? Marcha Pra Jesus 2018. Filhos do Homem com o Jota se baterem. Eu tô aqui firme com Jesus. Crendo em Deus, esse senhor. Né? Pro meu perrante tocar. Pai. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.